Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 6 de junho. Vamos saber as informações direto do Palácio do Planalto com o João Pedro Neto. Olá, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, nesta segunda-feira o presidente da República em exercício, Michel Temer, por enquanto não tem compromissos previstos na agenda oficial de hoje. Bom, falando um pouco aí dos destaques, das novidades do Diário Oficial da União desta segunda-feira, tem algumas medidas importantes na área da saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou um reajuste máximo, um índice de reajuste máximo para os planos de saúde individuais e familiares. Esse índice, então, deve ser de até 13,57% para o período de 1º de maio de 2016, portanto há pouco mais de um mês, até 30 de abril de 2017. A ANS também determinou que os planos de saúde ofereçam obrigatoriamente aos beneficiários a cobertura para detectar a infecção pelo vírus da Zika. Os planos de saúde têm um prazo de 30 dias para se adequarem a essa determinação e passarem a oferecer os testes diagnósticos. Bom, falando ainda sobre o vírus da Zika e as suas consequências, uma portaria conjunta aí do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, prorrogou por um prazo de 60 dias a Estratégia de Ação à Saúde e Proteção Social de Crianças com Microcefalia. Essa estratégia foi lançada em março deste ano e prevê uma ação integrada entre estados, municípios e ainda a União para promover um cuidado integral aos bebês com microcefalia e também às famílias. Com uma série de ações aí, o que inclui, por exemplo, a identificação de casos suspeitos, o diagnóstico correto, essa busca ativa por casos suspeitos de microcefalia, também uma estimulação precoce, tratamentos complementares que forem necessários, tudo com apoio logístico, que inclui, por exemplo, transporte e hospedagem para a criança, para a família e ainda, quando for o caso, a proteção social a essas famílias envolvidas aí. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E por falar em saúde, uma parceria do governo e do Conselho Nacional de Justiça vai ajudar juízes a tomar decisões sobre direito à saúde. A ideia é reestruturar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. Para subsidiar as decisões de juízes em processos relacionados à saúde, foi criado um grupo de trabalho que realizou a primeira reunião nesta sexta-feira. A ideia é reestruturar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário e ajudar os magistrados para que tomem decisões baseadas em opiniões técnicas consistentes. O juiz de direito conhece direito, não conhece medicina. Então é importante que, numa área tão aguda, em que qualquer utilização do orçamento de forma inadequada, acaba prejudicando um número maior de integrantes do sistema público de saúde, que aquela decisão seja bem fundamentada. Os núcleos serão amparados por universidades públicas, que deverão entregar em até 72 horas um parecer técnico para ajudar os juízes nas decisões sobre saúde. A ideia é organizar o sistema, ou seja, que esses núcleos técnicos possam responder com agilidade aos juízes e tudo em medicina baseada em evidências, ou seja, que as experiências nacionais mostrem e deem subsídios em liberar ou não um determinado tratamento. Os custos do governo federal, destinados ao cumprimento de decisões judiciais, são de sentenças que determinam que a União adquira medicamentos e itens, como álcool gel, loção hidratante, óleo de girassol e óleo de linhaça, entre outros produtos. São, entre estados, municípios e União, 5 bilhões de reais são gastos em cumprimento de decisões judiciais na área da saúde. Portanto, isso desequilibra o planejamento, está fora dos orçamentos públicos e afeta a lei de responsabilidade fiscal, que obriga o gestor a gastar só aquilo que arrecada. E ele aplica esses valores por decisão judicial sem que ele tenha decidido tomar essa medida. Portanto, é muito importante que esta harmonização que está sendo proposta produza bons resultados e faça com que o SUS preste melhores serviços e com mais presteza possa atender o interesse e a necessidade de cada cidadão brasileiro. Os resultados do SISU, Sistema de Seleção Unificada, vão ser divulgados hoje. Nesta segunda edição de 2016, o SISU oferece mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deve ser feita entre os dias 10 e 14. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera entre 6 e 17 de junho. Os candidatos na lista começarão a ser convocados a partir do dia 23 de junho. Puderam participar estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação. Empresários da indústria apresentaram sugestões para a execução do programa de parcerias de investimentos. As ideias foram recebidas pelo secretário do PPI, Moreira Franco, em um encontro na capital paulista. Os empresários deram sugestões para o programa PPI, que vai ser lançado oficialmente neste mês. O secretário, Moreira Franco, disse que a prioridade é a geração de empregos. O objetivo do programa, diferentemente do passado, era melhorar o custo Brasil, era melhorar os serviços públicos prestados à população. Hoje, o objetivo primeiro é gerar empregos. Nós estamos com 11 milhões de desempregados, uma projeção de 14 milhões de desempregados ainda este ano. É um número muito grande, muito grande. Esses desempregos, eles se dão de maneira muito forte nas áreas metropolitanas, o que é muito mais grave, muito mais grave. E nós precisamos fazer rodar a economia com investimento, com crescimento, para gerar os empregos necessários. E, evidente, a consequência do que se fizer vai diminuir o custo Brasil, vai melhorar a qualidade do serviço público. O PPI deve universalizar as regras dos editais, para agilizar os processos de concessão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e óleo e gás. O secretário também afirmou que a Infraero não vai mais participar das concessões dos aeroportos. Até agora, a empresa costumava responder por 49% das ações dos terminais concedidos. Quem entra é o Tesouro. Então, eu acho que, na situação que está, não é conveniente. E o que é mais grave, 49% para indicar dois lugares no Conselho de Administração. Então, não tinha nenhum comando, não tinha nenhuma atividade de gestão e não era maioria, ela não deliberava. Então, eu acho que isso terá, obrigatoriamente, que mudar, não só por uma questão de bom senso, como também que o Tesouro não tem dinheiro para pôr. E hoje, a partir das 10 da manhã, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, avalia os contratos relativos à concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A ideia é debater sobre o edital e outros documentos jurídicos da concessão dos aeroportos que serão transferidos à iniciativa privada. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.